Sonho, como é que está aqui? O primeiro encontro, realmente, nós sabíamos que teoricamente não éramos os favoritos, mas sem dúvida que nunca entregamos um encontro de mãos beijadas. Acabamos por perder 3-2 e agora estamos aqui a desfrontar Espinho. Sem dúvida que não será fácil, mas o nosso objetivo é ganhar. Qual é a expectativa de tuas pessoais e coletivas para o desenclar desta Liga Clubs 2022? Quer a minha, quer a do Clube, é sem dúvida chegar à Final Four. E na Final Four eu acho que, apesar de termos a real emoção, que a nossa equipa não é a favorita, mas a verdade é que se realmente lá chegarmos, que é o principal objetivo, é vencer como todas as outras.